O grande número de obras presentes na Universidade Federal de Santa Maria chama a atenção de quem frequenta o campus da UFSM. Confira a partir do dia 10 de novembro na TV Campus esses novos espaços e suas finalidades. Perspectivas, programas inéditos nas terças e quintas-feiras às 8 horas da noite.